Com muito tempo para jogar, o Leipzig, que não ganhou até depois de ter perdido um gol na sessão Ele vai embora! Equalizando por uma forma inusual O que é isso? Como é que foi o gol? Pelo amor de Deus O gol que não tinha jogado em 79 jogos de Bundesliga Põe um Timo Werner para dar a sua parte de paridade Com o que foi apenas o seu 10º gol de Bundesliga Que caralho? Ficou fodido ele? O Timo Werner, ele mesmo, entrou no score sheet, uns 20 minutos depois O Benjamin Henrique Timo Werner